A CIDADE NO BRASIL 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 Glória e o Salvador, Ele é o rei dos feitos, o nosso Redentor, na alma de glória está. Ainda a alma de glória a Deus, Ele é o rei dos feitos, o nosso redentor dormido. Amém. 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 Obrigado. 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 Foi para Deus essa mensagem, para esse maestro. Então ele estava se dirigindo a Deus nesse momento da luta. Tá bom? Obrigado. Gostou de agradecer a presença de todos vocês por aqui. O evento... 3.3, Rádio São João Batista. A rádio é o seu, do nosso coração. A todos vocês, uma boa noite. 3.3, Rádio São João Batista. 4.3, Rádio São João Batista. Abertura 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 Amém. Amém.